Para ampliar a discussão sobre o plebiscito da reforma política, hoje foi a vez da presidenta Dilma Rousseff se reunir com os presidentes dos partidos políticos da base aliada do governo. Nos próximos dias, a presidenta Dilma deve encaminhar ao Congresso Nacional a proposta sugerindo a consulta popular. A base aliada do governo no Congresso Nacional apoia o plebiscito para discutir a reforma política. O assunto foi discutido hoje entre a presidenta Dilma Rousseff e os presidentes de partidos. Houve uma posição absolutamente majoritária na linha de que o plebiscito seria a melhor alternativa, embora existam outras maneiras e modos pelos quais isso pode ser feito. E por que isso? Porque o plebiscito permite que a população já de imediato debata as teses e fixe as diretrizes necessárias e indispensáveis para a elaboração dos textos que vão construir o novo sistema político brasileiro. O governador de Pernambuco, Eduardo Campos, que participou do encontro como presidente do Partido Socialista Brasileiro, o PSB, defendeu a importância da base aliada ajudar a presidenta Dilma Rousseff no esforço de escutar e dar resposta às reivindicações que vêm das ruas. A sociedade foi às ruas para melhorar a nossa democracia e a representatividade. E nós precisamos ir interpretando esse fato social e dando curso dentro da institucionalidade que é o que tem procurado fazer a presidenta Dilma e os presidentes dos outros poderes constituídos. Segundo o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, que também esteve presente nessa reunião, a presidenta Dilma Rousseff também quer ouvir sugestões de representantes de partidos da oposição antes de enviar ao Congresso Nacional uma mensagem sugerindo plebiscito. Essa mensagem deve ser enviada ao Congresso Nacional, segundo o ministro, na semana que vem. De acordo com o ministro da Educação, o governo federal ainda está aguardando uma posição do Tribunal Superior Eleitoral sobre a consulta de quando o plebiscito poderá ser realizado. Em relação à data do plebiscito, nós estamos aguardando a resposta oficial do Tribunal Superior Eleitoral para verificar qual é o tempo mínimo e eles vão trabalhar com a maior eficiência possível para viabilizar a logística, as urnas e toda a organização do processo do plebiscito. Então, antes da palavra final do TSE, nós não podemos fixar a data, mas estamos trabalhando de fazer o mais rápido possível, mas garantindo um prazo mínimo que permita a discussão, o debate, a reflexão. Esse é o sentido do plebiscito, que é uma matéria complexa.